Como preparar uma dieta para depurar seu corpo Você está tentando perder peso de forma saudável? Aprenda a depurar seu corpo com simplicidade e sem quebrar a cabeça. Está tentando perder peso de forma saudável? Faz muito tempo que não se dá um tempo para depurar seu corpo. Se você lê o melhor com saúde e com regularidade, já deve saber que uma de nossas recomendações é fazer limpezas e depurações constantes. De fato, o recomendável é seguir uma dieta para depurar seu corpo de forma constante. A boa notícia é que em qualquer um dos casos você pode incorporar elementos, a isso é dieta para depurar seu corpo. Então sente e anote os conselhos que daremos a seguir para que você atinja seu objetivo com sucesso. 1. Coma fibra o suficiente Qualquer dieta para depurar seu corpo tem como um dos principais objetivos limpar seu sistema digestivo. Para fazer isso de forma eficiente, rápida e sem dor, é necessário que inclua alimentos ricos em fibra. Em cada um de seus tempos de refeição, deve incluir uma alta quantidade de vegetais. Isso se complementa com uma porção de fruta e outra de grãos integrais. Lembre-se que a metade de seu prato deve ser composta por vegetais. Algumas opções de alimentos ricos em fibra são Arroz integral, alface, toranja, brócolis, trigo, espinafre, repolho, quinoa, beterraba. Se não acostumar a consumir muitos grãos integrais, faça o esforço por duas semanas. Com o tempo se adaptará, e seu corpo se sentirá mais saudável. 2. Tome infusões que limpem e protejam seu fígado. Outro objetivo de uma dieta, para depurar seu corpo, é eliminar as toxinas do fígado. Este órgão tem uma grande importância para te manter saudável. O problema é que ao consumir alimentos muito processados, gordurosos ou com açúcares, seu fígado se danifica. Nos piores casos pode-se desenvolver fígado gorduroso, inflamação e cirrose. Estas doenças podem afetar tremendamente sua qualidade de vida, por isso é melhor evitá-las. Uma boa opção para isso, é consumir água natural o suficiente. Você pode complementar seu consumo de água com algumas infusões e bebidas caseiras. Dentre as infusões que pode tomar estão Dente de leão, chá verde, cardo de leite, bardana, chá preto. Além disso, é recomendável que deixe o café e o álcool durante umas semanas. Se não pensa em seguir uma dieta para depurar seu corpo, que seja muito específica e extrema, evite estas bebidas uma semana ao mês por completo. 3. Mova-se com frequência Outro elemento chave na dieta, para depurar seu corpo, é a atividade física. Se você é dos que acreditam, que basta comer melhor, para que seu corpo se limpe, pense outra vez. Lembre-se que o exercício regular, 30 minutos por dia, favorece a circulação do sangue e do sistema linfático. Quando isso acontece você nota Melhora na circulação sanguínea Fortalecimento de seus músculos Melhora do processo digestivo Aceleração do metabolismo Além disso, o exercício te faz suar, O que também te ajudará a eliminar algumas toxinas extra Só lembre-se que precisa consumir água, e o suficiente para manter seu organismo hidratado 4. Consuma alimentos naturais e orgânicos Antes dissemos que é importante consumir frutas, vegetais e grãos integrais Porém, deve prestar muita atenção ao escolhê-los Sempre deve optar por alimentos que sejam orgânicos, naturais e o menos processados possível Esta classe de alimentos conserva A maior parte de seus micronutrientes com o mínimo de calorias Se o custo dos alimentos orgânicos escapa do seu orçamento, pelo menos escolha alimentos frescos e consuma-os o mais rápido possível Isso também se aplica aos derivados da carne e do frango, dentre outros Uma vez que comece a fazer uma dieta, para depurar seu corpo, é recomendável que dê uma ajuda ao seu corpo Uma opção para fazer são as saunas O que se consegue com esta técnica, é obrigar seu corpo a liberar as toxinas acumuladas através do calor Te recomendamos ir a um lugar com especialistas, que cuidem de sua saúde, e evitem que se desidrate Idealmente aproveite esta técnica, uma vez por mês, para obter seus benefícios de forma regular Você já seguiu uma dieta, para depurar seu corpo alguma vez? O que te parece esta estratégia menos extrema, porém mais constante? Adele E aí E aí E aí E aí E aí